Senhor presidente, o deputado Mansur, ocupando a tribuna, disse que o governo do estado do Rio de Janeiro, na minha governância, ele expediu o mandato de busca e apreensão. Eu acho que ele está desinformado. Eu fui uma governadora responsável do estado do Rio de Janeiro e nunca atropelei a justiça e assim cumpri a ordem da justiça. E ao cumprir a ordem da justiça, caberia do ponto de vista da decisão, do controle, ter uma polícia também responsável. Quantos tiros foram dados para prender Elias Maluco? Quantas casas foram violadas para prender Elias Maluco? Tenho no currículo do estado do Rio de Janeiro de que o cidadão pode ser do asfalto ou do morro, ele é um cidadão respeitado. E todavia nós vivemos, vou concluir, senhor presidente, e todavia nós temos também um registro histórico, porque não foi feito pelo executivo. O executivo, eu não vou entrar nesse debate, senhor presidente. Não é verdade. Ele está desinformado. O Michel Temer verdadeiramente mandou fazer essa intervenção no estado do Rio de Janeiro, colocar o dia e hora e o exército. E nós nunca colocamos o exército para fazer nenhuma busca e apreensão. Apenas cumprimos busca e apreensão diferentemente do que eles estão montando para sacrificar até exterminar o povo da favela.